Movement, a empresa líder no mercado de fitness do Brasil. Oferecemos produtos, serviços e soluções inovadoras, atendendo as necessidades de lazer e bem-estar para uma vida mais prazerosa e saudável. Movement. Olá pessoal, vou mostrar mais um exercício para fortalecimento de coluna lombar, ok? Vamos fortalecer essa coluna que está com uma lesão. Já está melhorando, certo? Então vou mostrar um exercício chamado Superman. Esse exercício aqui é um exercício de isometria que trabalha muito a coluna, não só lombar, como também a coluna torácica e os glúteos também, ok? Então você vai fazer a posição do Superman, como se estivesse voando. E você vai elevar os braços o máximo que você puder, ok? E tenta tirar os pés do chão também. Apertando bem o bumbum, aperta bem os glúteos, você vai sentir uma força muito grande na coluna lombar, na coluna torácica, e nos glúteos, tá ok? Manter essa posição, 3 séries de 20 segundos para começar. Tá ok? Depois você vai aumentando o tempo, tá ok? Obrigado pessoal, até mais!